E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo E hoje galera, nós vamos fazer vídeo da laminadora com a Natália Pra galera que é fã da Natália, a Natália tem fãs agora É, ela finge assim, mas ela fica felizona, por dentro, ela tá explodindo Bom galera, primeira coisa amor, vai explicar você amor, que você fala melhor Não, como você faz, senão eu vou falar grosera, quem é a pessoa da laminadora que é você? Primeiramente, fala aí pra galera, liga a laminadora, qual que é a temperatura que você deixa Ela tá louca essa então, eu não sei Tá no máximo? Aqui tá, mas aqui não Ah, então peraí, deixa eu mostrar aqui Não, ela ficou louca, a casa da gente Eu acho que ela tá suja amor Eu acho não, né? Eu acho que a sujeira não deixa a gente laminar, vamos limpar ela? Hoje não dá tempo? Não, preciso tregar as agendas Tá quantas as agendas aqui? Hoje Hoje? Duas dias hoje Você tá doido, galera Então, o vídeo da limpeza vai ficar pra outra hora, né? Então, ó, eu acredito que seja suja, tá muito suja, olha lá Parece que ele, sabe o que tá aparecendo? É, o caminhão de lixo, quando ele vem moendo o lixo assim, ó Fica exatamente mais ou menos desse jeito Vai, bom, explica pra galera, primeiramente Primeiramente você fica com muita raiva É, só explicar Amor, você explica melhor do que eu Fala Primeiramente você vai precisar de um passante É isso Sim, você sabe? Não, Amor, vai, explica você A Natália tem vergonha Primeiramente você precisa de um passante, o que mais? Ligar ela, geralmente você deixa em que temperatura? É, era 130, né? Até ficar louca e aí agora eu não sei mais Ó Você gosta de deixar no 130? Eu gosto não, é o que tava escrito pelo fabricante do... Tá, ela tá tentando manter ali no 130, mas aqui tá dando 160, é isso? Então Mas aí, a gente confia naquele bagulhinho ali ou não? Deve confiar, né? Vamos pôr um pouquinho mais, hein? Eu sou o cara... Muito mais, melhor Eu coloquei mais porque aquele dia que você passou E ficou meio esbranquiçado, lembra que você falou? Sim Que você passou e ficou esbranquiçado e ficou brilhante É porque faltou temperatura É, aí eu deixei alta Tá, vamos aumentar um pouquinho mais então Ela ficou louca É, ela tá bem louca mesmo Ó, porque tá tipo no 170, ela tá marcando 140, vai? Né? Mas é isso aí, pessoal Ó, a gente tá usando laminação holográfica Bob do holográfico A talha vai passar a tesoura Tem problema ficar assim, amor? Esse meio transparente assim? Esse aqui tá bem Ah, apesar que esse aqui você vai passar primeiro no passante, né? Sim Explica pra galera aqui, ó A gente colocou EVA pra segurar um pouquinho Pra ela girar mais devagar Pra a puxada ser mais a laminadora, né amor? Sim Isso, fala um pouquinho mais alto Aí aqui também, ó Aí se aqui não entrar certo, não adianta O passante, né? Se não entrar certo, você tira tudo Se o passante não entrou Você vê que o passante já passou várias laminações, ó É um cardápio plastificado É um cardápio plastificado É o passante da Natália Às vezes é papel Você sobra papel Tá, você faz assim Aí a gente fica bem Aqui tem que ficar bem certinho também, né? Aqui desse lado Sabe? Deixa eu ver aqui Isso Bem esticadinho aqui Bem esticadinho Ó, tá bem esticado Não adianta Ó, vou levar do outro lado Tá vendo que tá esticadinho aqui, ó? Tô vendo Agora ficou bem certinho, bem retinho Aí você vai, ó Certo Tá vendo? Não tem nenhuma ruguinha Tô vendo Tá lisinho, né? Agora se ele passou certinho Você pode ir Que tá tudo certo Agora se ele passou E já embubou aqui embaixo Você já arrumou que não vai adiantar É Agora o que que ela fez? Ela fez tipo um É... Uma entradinha Pra você colocar a próxima folha Entendeu? Como é adesivo também, né amor? Essa sujeira aqui Não vai interferir em nada Porque Ela vai ficar pelo lado Vai passar pelo lado de baixo Onde vai sair O papel que vai sair Agora se fosse um cardápio plastificado Acho que era bom limpar antes E aí? A gente limpa aqui Estranho ligado ou desligado? Pra derreter Estou sentindo firmeza Olha lá Enrubou tudo Eu acho que não Vou passar Pode passar Vai ter que imprimir de novo Não vai não Pode passar Eu acho que vai Olha aqui Ah, tô vendo já Acho que tá muito quente Ó, liga Pode ligar, amor Não, eu tava voltando Pode ligar Não, amor Ela tá louca Calma lá Volta, volta Isso Tu não acha que tá muito quente? Só que é mais de graça Quando você não acerta o primeiro Você pode ficar tentando aqui Até amanhã Você vê as moças passando no vídeo Acho que é delícia Desligou aí Já tinha aqui, né? É De novo Espera aí que não tá pronto A gente tá ligado Olha que tiver no verde Se quiser passar com papel Pra mostrar Acho que é mais fácil Esse verde tá aceso Não tá, não tá, né? Tá Ela tá louca essa máquina Na realidade, né? A plastificadora, né? A gente judiou dela também Ela tá voltando Tá comendo papel Vou com papel Mais fácil Quem quer comprar aquela Laminadora da lasagne? Cinco pau Não, pode pegar lá mesmo O offset lá Achou um aí? Vai estragar Ah, vai estragar agora De novo Talvez teu paciente Tava muito grosso também, hein? Não, eu passo sempre com ele É? Mas é que é Nossa, eu fiquei um pouquinho Mais pra trás aqui Me apertar de ti Aê, amor, valeu Vou agora Aqui tá tudo certo? Tá Tá Essa parada aqui É tipo É tipo É tipo aquele que vai na TA20, né? Que a gente encaixa assim, né? Vai entrar dentro da bobina Sempre perde, né? Sempre A tela não desligou não Ela só Mudou o lado Que tá puxando o papel Vamos ver Vamos ver Vamos ver o outro lado Eu acho que você já foi de primeira O que me dá preguiça de fazer a gente É isso É, né? Ah, ele foi certinho O papel é lisinho É, tá lisinho Às vezes esse aqui tá muito já É Usado Sim Passar pra frente Acho que era o passante mesmo Foi, né? Olha, se você tivesse colocado já a primeira Do adesivo já tinha dado certo Sujeira, normal Tava no papel meio que desagado Agora esse grama é o É o fosco O fosco é difícil, hein? A gente tem uma técnica pra passar o fosco Tem Você acha que vai dar certo a nossa técnica? Não tem nenhum fosco aqui hoje Tem Dá mais, tem é fosco Qual que é mais fosco? Qual que é mais fosco? Ali Dá mais, tem fosco Agora já era Aí, galera Perfeito Pode passar todos Que vai dar certo Olha lá, tá esticadinho O problema é o passante Se o primeiro não passa certo Não adianta Sim Não adianta você tentar Que você vai só estragar É da arte Esticar na sujeira É da arte É da arte, né? É, é do que todos tem É, galera É da arte, ó Parece que é sujeira Nossa, pegadinha do malandro, hein? Ah, outra dica importante, cara Tira a tampa, né, amor? Ah, agora eu tô tirando Antigamente a Natalia Não tirava Agora ela Ela tira A parte embaçada Nossa, demora, hein? Olha, a Arc Force Nesse tempo já tinha imprimido Umas três, quatro folhas fotográficas Demora, galera Tem que Tem que ter Muita, muita, muita paciência Puxa aí, amor Puxa aí, passando lá Puxar? É, dá uma puxadinha Pra descortar aqui Só pra não cair no chão Tá Esse passante Que eu posso usar de novo Sim Até não dar lá É, só tirar a lâmina Ah, aqui E a gente achou que Nossa, fevereiro A gente vai fazer mais agenda A Natalia não aguenta mais fazer Falando assim Peguei uma agenda Pra mim Eu nem escrevo de ódio Eu não tô usando Aquela agenda Que eu peguei A Natalia não pode ver A agenda na frente Nossa, que dá um ódio Papelaria corredor Ela passa longe Das agendas Não, mas foi bom Foi, né amor Não, agora o que a gente faz É, vamos ver se a gente Se prepara melhor agora Pro ano que vem Quem sabe a gente Comprou uma laminadora Já daquelas A laser tá vindo Tá vindo e não tá, né amor É que desanima Você tem que parar tudo Pra ficar aqui, ó É, tem que Não é algo assim Automatizado, né É meio Olha lá É que hoje é pouco Mas e quando Para 20, 40 capas É Aí você chora Lamina chorando Faz lágrimas Esse é brilhante É, é brilhante Vai passar aquele ali Ah, mostra Passa esse grandão primeiro Pra mostrar pra galera A tua técnica Galera, esse aqui É praticamente um A3, né É porque o A3 Enruga mais ainda É O A3 é mais difícil ainda É Peraí que eu atender o telefone Aí galera Atendi o telefone A Natália Ela minou tudo Ela vai ter que fazer tudo de novo Só por causa do vídeo, né amor Não, por causa de você Não, por causa do vídeo Por causa dos inscritos Por causa dos seus fãs O fã clube da Natália Ai, para de ser Ai Ai Não tô errado Você fica zoando Eu não consigo prestar atenção No que eu tô mostrando Ai, para Leandro De ficar enchendo eu Não tô fazendo nada Eu tô fazendo Os seus fãs Estão pedindo Eu faço uma live Sem você Sem a Natália Você tá ferrado Então eles vão pedir pra mim Então eu vou fazer o vídeo Eu acho que você devia mesmo Eu falei pra você explicar Que você fez um Mocarão De quem não vai falar nada Você sabe muito bem E ela fala super bem É formada em publicidade Fazia novela Na faculdade Chega aqui, ó Fazia vídeo Era rádio novela Não aparecia a minha cara É, rádio novela É, vão achar que você era atriz agora Essa voz de locutor aí A hora de fazer o vídeo É eu assim Uma gralha falando É, uma gralha falando Eu, eu Eu sou uma gralha falando Acho que uma gralha Ainda tô ofendendo A tal da gralha Não sei se é um bicho Não vai fazer certo Passou de primeira Não vai Aqui tá Tá cruizado, eu acho Ó amor Acho que aqui tem que dar Uma leve apertadinha Fico nervosa Nossa, tá enrugado Tá Enrugou sim Acho que enrugou Tô falando Tô com a sua Sobrou pra mim É que esse galera Ela não pode errar Então ela tem que primir de novo Anatea 20 Essa aqui Ela vai passar 50 folhas Eu já errei Eu já fiz ela É que assim A Natália Ela é aquelas enganadas Igual todo mundo é Olha lá amor Você derrubou os panfletos Tá todo mundo vendo os panfletos Lá no chão É lixo É lixo Ela viu aqueles vídeos Lá dos Instagram As meninas passando Com cara de mulher Da Doriana Laminando uma folha Atrás da outra Olha amor Que legal Eu tenho que colar Uma folha atrás da outra Não dá certo Não dá certo Começa aqui A Natália também Ela quer pôr o negócio E vazar né Tomar água Fofocar com os vizinhos A cara dela Ei Vocês acham que a Natália É fofoqueira ou não Eu sou TV fama aqui da rua Eu né E eu Ah eu não sou mais amor Você foi ver Melhorou Melhorei É que eu tenho o que fazer Antigamente eu não tinha Tanta coisa o que fazer Sabia os podres Todo mundo aqui Agora Ainda sabe Não chega até a gente Vou fazer o que O pessoal Vem aqui Já começa a falar Os podres Você viu lá Que fulano matou Não sei quem Se matou Só desgraça Só desgraça Outro infartou Outro bateu na mulher Agora está indo Então vai Apesar que no outro Você deu uma puxadinha Aqui né Não Nossa está quentão As puxadinhas que a gente Deu foi no No posto Então galera Essa aqui é a vida real Galera Essa aqui é a vida real É não se engane É não se engane Tipo assim Quem tem dinheiro Para comprar uma laminadora Compre a laminadora A gente não quer gastar Com isso agora A gente não vai comprar Né amor Compramos umas bichinhas novas Semana que vem Está aí se Deus quiser Vou fazer vídeo delas Olha lá Ela está ansiosa Rapaz Ela está mega ansiosa Porque essa aqui Ela não quer Ela imprimiu até a 20 E olha Ficou legal hein Impressa no até a 20 Devia ter filmado Né amor É que eu já fiz Essa capa Só que Fiz cama Saiu Pesadinha Putz Só porque Já cagou tudo Cagou não Puxa aí Aqui amor Isso aqui Não deu B.O.? Não A peda não É que a colega Não pode deixar Esse espaço aqui Tudo para não E pinga de novo Vai dar tudo certo Está tudo Enrugado ali ó Não está não Olha onde? Aqui não está não Está não Olha que está nois Está passando a mão É não está enrugado não Não está bonitinho Ai Deus do meu coração Essa parte que não usa? Não Eu tenho que entregar hoje Esse Está lisinho É Fica jogando Não espera Pelo amor de Deus Não corta agora não Esse pedaço não vai usar Finalzinho Vai puxa aí Senão ele começa a voltar Ela está louca Laminou a 3 Som de padre passa É som de padre passa Porque aqui galera Na verdade é aqui né Ainda vai Ainda vai pegar Ainda pega Na dobrinha Isso Ela testou E deu certo Aqui ó Aqui Recomecos É ficar usando o Canva Aí ó Na hora de comer É Ai estou arrasando no Canva Aí chegou na hora de imprimir A funge saiu Recomecos Aí está vendo ó Fica top ó Ela imprimiu no A3 Para fazer o adesivo no A4 Entendeu Isso aqui vai virar um caderno Acreditamos Não pô Vai virar sim Ah agora você não sabe Fazer caderno Bom Vou continuar aqui com o vídeo galera Que ela agora vai pegar O O fosco O negócio é para a galera certinho Você pondo Tirando Colocando É nem filmei também Nem sei se eu filmei Hoje é sexta-feira galera Hoje a gente não está bom Hoje era aquele dia Que a gente não Devia ter ficado em casa Ontem também Ontem e hoje Devia ter emendado Aí ó Bruno brilha ou no fosco? Eu acho que você estiver no fosco Mas por que pedi no fosco? Nem fala que faz no fosco Fosco não é de Deus não Você quem mandou a foto do fosco? Mandei então mandei mesmo Aí eu mandei lá e falei Esse fosco Mas ó O fosco é mais bonito É eu sei Eu também gosto Não eu não gosto de nenhum Não o fosco é o mais bonito Para a agenda na minha opinião O fosco é o mais top Aí Mostra para a galera amor Você faz muito rápido Aí você fala de mim Dos meus vídeos que eu faço Vídeo de ensinando Coisa no computador A Natália é a mesma coisa Só aqui na prática Ela vai que tal que tal Olha lá Isso Olha lá É assim Hum Esse negocinho aqui Tem que ficar virado assim Isso Vai lá Põe os peitos de churrasco Olha lá Põe a carninha Prendeu a carninha Tá pronto pra sá? Ah Nossa senhora descrente Não tem chave de fenda não Galera É na tesoura E tem viu Tem Tem maletinha e tudo É É É que ela gosta de Virar MacGyver Mas tá ali É só as MacGyvices Não sei como que fala Ah Pegar o offset Só vai com isso Olha lá Pegar os offset Nossa Isso aqui vai pro lixo Hoje hein Galera Eu não sei o que eu faço Eu não sei o dia que passa Reciclagem aqui na minha rua É Eu ponho na frente Ninguém leva também Né amor Não Nossa Segunda-feira A gente encheu a calçada De papelão Vamos lá Vai Vai Fiz igual né Virei ó Isso Tá vendo que a bobina Fica pra lá Será que é isso Que o Fábio fez errado Ele colocou a bobina pra cá Em vez de ser pra lá Porque eu Leandro Se eu fosse eu É Não é igual ao papel higiênico É ao contrário É O papel higiênico de rico O papel higiênico é aqui Não O papel higiênico de rico não De todo mundo É aqui ó O papel Puxou aqui Não é puxou embaixo Isso Agora isso aqui é ao contrário Do papel higiênico É Por que né Não devia não Eu acho que esse aí O erro Principal de muita gente Eu se eu fosse pegar Um negócio desse Primeira coisa que eu ia fazer É assim É isso Cabelão na frente Mostrou teus cabelinhos Brancos viu Nossa Tá lotado Amanhã é de pintar É Passar um cortom Tá correndo Cor e tom Cor e tom Cor e tom Menino Cor e tom Uai Uai O que que eu falei de diferente Cor e tom Não eu falei cor e tom É eu falei cor e tom Né É não vou passar isso não Qual que você passa Passa para a boleirada Agora é da natura É o mais barato É o mais barato É Tá tudo branco O que pintar tá bom É o que pegar Você fica nervosa Passa preto Ah Natália Meio doida Tem dia que eu chego Que a mulher tá loira Outro dia chega Que ela tá morena Tá ruiva Faz tempo que tá assim né Faz Mas já já dá um Vamos pintar de azul Se quiser Galera Se bater esses dois minutos Inscrito A Natália vai pintar o cabelo De azul Fechou amor Bora viu Dois meus inscritos A Natália pinta o cabelo De azul Tá bom Não falou que pinta e tinta né Não pinta cabelo de azul Tá Eu pinto também A gente vai fazer igual Os irmãos netos lá Cada tantos inscritos A gente vai pintando os cabelos Até o cabelo cair Da cabeça É mergulhar na banha De Nutella Você não quer né Hã? Um banheiro de Nutella Eu vou gastar Nutella Com banheira É que você não gosta né Eu não gosto de Nutella Não é que eu não gosto Eu gosto Mas não assim Muita Nutella Eu acho muito forte Nutella Me dá uma moleza Aquele Aquele creme grudento Vai parar de salmão Vai tá bom O mergulhar O mergulhar tá tenso Agora mostra pra galera A técnica Uma técnica Pra passar o fosco Tem uma técnica Talvez essa técnica Dá certo até nas outras né É que a gente que não tentou Essa tá o Opset Olha aqui sim Não sei porquê Dá certo assim só Nossa Foi o motivo Foi o jeito que a gente arranjou Tem que pegar o Opset lá E quem deu essa ideia Fui eu Fui, safulei Essa cabeça aqui A Natália se surpreende Quando ela me chamava pra produção Ela se surpreende Que educada ideia Maravilhosa Tá, a ideia tipo Dos calendáriozinho Foi top Foi, não Mas não foi você? Olha É que você envergonha Foi, lógico que foi Foi sim, aham Eu enfileirei Você vai fazer tal coisa? Falei, vou Eu não ia não Mas ela Ela perguntou Você vai? Agora eu vou Aí a ideia foi sua? Lógico Eu sou português, amor Eu descobri o Brasil Eu sei Eu que achei o ouro Tá no meu sangue isso Isso aí ninguém vai tirar Ai, Jesus Dei amar, Senhor Dei amar, Senhor Dei amar O que? Ah, vai sim mesmo O que foi? Chega a bota Então, eu tô vendo Tipo uns enrugadinhos Tem enrugadinho nenhum não É que tá quente Você fala? A hora que esse feriá sai? Sai nada, né? Amor, tá sujo esse trem aí? Não, ó Sai pra frente É, o jeito que eu peguei ali Acabei de pegar Nossa, amor Tá sujo, sim Acho que ficou ali e sujou Não enrugou Mas eu acho que Tinha uma sujilinha por baixo Ó, o set É Depois você mostra, amor Ah, a folha sai, ó Ah, quer mostrar que a folha sai, ó Não, não quero mostrar Quer sim Você quer sim Apesar que isso aqui vai causar Vai virar Vai Amor, eu não sei Eu não tô gostando disso aqui, hein O que é isso aí? É isso que eu queria saber E tá lisinho Né? Ai, Jesus Nossa Nossa Nossa, que estranho Nossa, o que é isso? Tá parecendo uma zebra Amor, eu acho que deve ficar mais quente ainda Será? Sim Eu tô falando que ela tá louca Por isso que tava no máximo Por isso que tava no máximo Não, não ficou É, foi exatamente aquilo que aconteceu da outra vez Ah, ficou um... mas tá lisinho, né? Que estranho Tá lisinho, mas eu acho que tem que esquentar mais Pra ele ficar bem coisadinho Amor Não é desenho da sujeira, não? Deixa eu ver Não, né? Não, porque ela não pega em... Embaixo, né? Pega em cima É, hoje vai ter que limpar ela Bom, amor Eu vou encerrar o vídeo aqui Já deu meia hora de vídeo Olha Ó, consegui o laminar Só que tem que ficar mais quente ainda Vou girar aqui, ó Pra... Pra laminar perfeitamente De forma uniforme A puxada deu certo Não enrugou nem nada Só que agora foi questão de temperatura Aqui tá tudo certinho esse Esse daqui é facinho, cara Agora, eu também não sei, amor Se... É... Talvez o fosco Mostre mais os efeitos da laminação Pode ser Talvez aqui até tenha esse daqui Só como ele tem esses brilhos Essas coisas e tudo mais Ele disfarça mais Enquanto no fosco Não Né? Mas é isso aí, pessoal A realidade é essa, tá? A gente vê lá no... Pode ser É Ó a cabeça Hum Passa a mão aqui Tem uns desenhos, tá vendo? Tá sentindo? Ela tem uns desenhos, tá vendo? Você acha que o paciente... Você acha que passou aqui Como... Como... Prensou e esquentou Pegou o desenho daqui E passou aqui? Pode ser Será que a gente vai comprar Uma chapa PS Passar junto? Daquelas finas? Olha o desenho... É o mesmo desenho Caraca, no vídeo não sai Mas tá, olha Olha Não, não é o mesmo desenho Será? Não Faltou Faltou temperatura mesmo Mas é isso aí, pessoal Não se engane, tá? É... Quem tiver plastificador E for usar adaptação Vai ter dor de cabeça Todo mundo passa por isso Ou... No grupo lá Que a gente tem de gráfica Lá no WhatsApp Tem uns dois ou três Que nunca conseguiu laminar, né amor? É O Fábio é um deles O Fábio dá sua cartuchas Até comprou uma laminadora Da lasanha Acho que é da lasanha dele Por conta disso Que ele ficou com tanta raiva Com tanta raiva Que ele Comprou a A laminadora Na força do ódio Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos com tudo Vamos pra cima Valeu Fala tchau, amor